A coisa é simples, a gente espera que dê certo mesmo. E muito nova, começou nessa escola há uma semana. O pai, aqui o Rafael, pode clicar em Tô Chegando quando estiver se aproximando da escola. Informa se vai demorar 15 minutos ou mais para chegar na porta, para pegar o Pietro. O inspetor recebe a informação e fica de olho e já chama a criança. Aí, o Rafael aperta, Tô na porta, criança liberada, resultado. Vocês estão vendo aí o nome do Pietro, que o Zé Neto vai falar agora, vai anunciar. Atenção, aluno Pietro Marques. Aluno Pietro Marques. O Rafael está ali no trânsito, está numa pista que não faz fila dupla. É o que a gente vai conferir agora se isso é verdade. Para mostrar que existe mesmo a fluidez no trânsito a partir desse aplicativo. Vamos lá. Ele não precisou ficar em fila dupla, ele veio direto para cá. É bem mais tranquilo, parece, né? Bem mais tranquilo, muito bom. Evita parar na fila, evita ficar no trânsito mutuado. É muito mais rápido. Desespero para o filho sair. Muito mais rápido, não fica aquela afobação. O objetivo dessa ideia é otimizar o trânsito na nossa região, que é um trânsito muito tumultuado, porque todos os pais chegam para buscar seus alunos e acabam parando na fila dupla, em fila dupla e tumultuam mais ainda. A ideia é criar um aplicativo que organiza isso tudo. O próximo passo dessa medida é buscar a adesão dos pais, que nem imaginavam que existia um aplicativo. Se tivesse um aplicativo para melhorar o embarque e desembarque dos alunos aqui... Nossa, 100% melhor. Seria melhor. Tenho certeza que é complicado e olha, já tem 3 anos que eu estou aqui.